Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é o dia do nosso vídeo sobre as ações de exterior, sobre as estoques. E o vídeo do dia é a Oracle. É uma empresa também da área de informática, de tecnologia, base de dados principalmente. Que hoje está migrando para nuvens, inteligência artificial, esse tipo de coisa. É muito parecido, achei muito parecido com a IBM. Pelo menos, tem muitas similaridades com a IBM. No sentido de que é uma empresa que tinha um negócio bem estabelecido, que ela era muito boa. No caso da IBM eram lá os servidores e tudo mais. No caso da Oracle era a base de dados, o forte dela. E hoje está migrando para serviços de nuvem, inteligência artificial. Parece que é o futuro. O que a IBM está fazendo também. Então, bem parecido. Embora, tem alguns detalhes dela que eu não vou poder contribuir muito. Porque é muito específico. Questão de base de dados e tudo mais. Mas a parte de balanço, essa tem umas coisas interessantes. Achei que foi uma escolha bem legal para a gente fazer hoje. Beleza? Então, boa noite pessoal que já está vendo. Kevin, Jelis, está ok? Som, imagem, vídeo. Tudo bacaninha aí. Apresentação, fundo. Hoje eu cheguei em cima da hora para fazer o vídeo. Do trabalho. Fiquei enrolado, preso um pouquinho no trabalho. Mas deu tempo ainda de chegar. Ainda não configurei direitinho o chroma. Ainda estou meio verde o meu contorno aqui. Engraçado que é do lado de cá. É o lado que não está muito iluminado. É impressionante assim como a luz faz toda a diferença. Não vou inventar muito aqui. Senão vai ficar pior. Deixa eu como está. Para as próximas eu dou uma melhorada. Beleza? Então, o áudio está bom. O vídeo está aí, né? Melhor possível. Não é aquelas coisas. O YouTube parece que está ok. É engraçado, né? Vocês lembram? Mais ou menos no final do ano passado. Estava dando muito problema nas minhas transmissões. Algumas eu não consegui fazer. A da Emdias, umas outras. Depois parou. Está 100%. Não sei se foi alguma instabilidade com o YouTube. Porque a minha internet, teoricamente, o problema não era dela. Beleza? Bruno, valeu aí pela participação. Você está sempre comentando aí. Bem bacana. Essa foto aqui é numa montanha lá que fica no deserto do Atacama, no Chile. Orros de Ossalada. É o maior vulcão do mundo. Esse é o último acampamento. Último não. Penúltimo acampamento antes de chegar na montanha. Então, esse é como se fosse um campo base. É uns 4 e... Quanto? Aqui é uns 4,800 metros de altitude. Daqui a gente sobe para o último campo, que é um campo bem precário. É só você chegar, dormir e atacar o cume. É um campo a 5,200. E aí... Não, desculpa. Eu já estou confundido. Esse aqui é 5,200. É um campo meio acampamento base. Aí sobe para um de 5,800. E de lá, atacar o cume a 6,900. Então, esse é o último. Tem um pôr do sol bem bonito. Porque já está bem alto. 5,200 já é mais alto que a maior parte das montanhas. E aí, pessoal? Chega de papo de montanha. Vamos logo para o nosso vídeo para a gente terminar cedo. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Silenciar aqui as coisas. Telefone. Vamos lá. Fala, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Dando continuidade à nossa série investindo no exterior de A a Z. Então, o vídeo do dia, da noite, né? É sobre a Oracle, que foi uma empresa com a letra O que vocês escolheram. Então, essa aqui está a enquete do canal. A das cinco opções, a Oracle foi escolhida, né? Mais votada, disparado. Já que é uma empresa, assim, que é um pouquinho mais conhecida, né? Tem um pouco mais de uma marca um pouquinho mais conhecida. Beleza? Antes de começar, só fazer o aviso de sempre que os nossos vídeos, eles têm um caráter educacional. A gente está aqui para estudar, para discutir, para debater, para tentar aprender juntos, né? E não tem nenhum caráter de indicação, né? Nada do tipo. A gente está aqui para aprender e investimento fica na conta de cada um. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Boa noite para quem foi chegando. Lamartine, Thaís, Elias, Bruno, Omar, Pedro. Legal, pessoal. Ver, eu fico bem feliz que vocês, né? Que tem aumentado o interesse aí sobre as empresas no exterior. Porque é um negócio bem interessante. Acho que não vai ter como a gente escapar disso, né? No futuro próximo. É um mercado enorme. Estamos fazendo aí uma empresa com cada letra do alfabeto. Estamos na metade. Ainda tem um monte de empresa boa. Já tinha alguém pedindo para voltar. Voltar o alfabeto aqui, ó. Acho que foi na letra N aqui da Novartis. O pessoal queria ver mais. NVIDIA, Novartis, Netflix. Então, assim, tem muita, muita, muita empresa. Com a letra O não tinha tantas, né? Tinha até um amigo meu aqui de Brasília. Deu a sugestão de uma empresa boa. Tinha acabado, nem coloquei ela aqui. Mas tem letras que tem milhares, né? Em compensação. Com a letra M tinha várias. Com a letra A tem um monte. Com a letra M eu deixei a 3M de fora. Eu deixei a Microsoft de fora. Então, tem muita empresa interessante que a gente... A ser analisada ainda, né? Então, vamos caprichar aí nas estoques, pessoal. Que hoje está muito fácil. Está muito tranquilo de investir no exterior. Beleza? Então, vamos adiante. Bom, a Oracle, eu tenho que deixar avisado. Para quem já viu o vídeo da IBM. Já pré-avisei, vamos dizer assim. Mas é o seguinte. É uma empresa da área de tecnologia. Elas têm um histórico de trabalhar com base de dados. Foi das pioneiras com banco de dados e tudo mais. E então, o modelo de negócio dela é bem específico. Eu não vou aqui mostrar para vocês como é que funciona esse tipo de coisa, esses detalhes. Não tem como você saber tudo sobre cada setor. Então, eu vou dar uma geral sobre o modelo de negócio dela. É importante para a gente ver como ela está migrando de ser a referência em banco de dados para disputar um mercado de nuvem, de cloud, de inteligência artificial. Que tem vários players aí entrando. Mas não vou aprofundar muito. Então, se eu falar alguma bobagem aí da área de TI, vocês me corrijam ou vocês relevem. Porque não é o foco, né? Aqui eu que vou gastar mais tempo. A gente olhando o balanço e tem umas coisas bem legais para a gente comentar sobre a Oracle. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu sempre costumo trazer uma apresentação aos investidores para a gente entender um pouquinho do negócio. Faz como eu fiz ontem com a Sanepar. Procuro fazer nas stocks também. Aí, no site de RI da Oracle, é até um site bom. A questão é que a última reunião dos acionistas, que é esse aqui, que deveria ser o material mais interessante para a gente, ele teve algum problema e não está disponível o material, infelizmente. Então, a gente vai ver a próxima. Que é uma reunião para os analistas financeiros. Claro, é legal também. Mas sempre procurem olhar as Stockholders Meetings, que são os encontros para os acionistas. Que a empresa vai focar em explicar para o acionista dela o que ela está fazendo. Que é o que a gente quer saber. E, às vezes, a apresentação para os analistas financeiros não é a... Eles passam um enfoque um pouquinho diferente para o analista financeiro do que passaria para o acionista. Mas, enfim, tem um material interessante. Não vou explorar ele todo, porque é muita coisa e é muito específico também. Enfim, aqui a gente pode ver que tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A notícia boa é que é bem legal, tem tudo em vídeo. Então, dá para você assistir toda a apresentação, todos os segmentos, bastante coisa. Então, é bem legal as empresas que disponibilizam em vídeo as suas apresentações. A parte ruim é que não tem... Na verdade, não é que não tem em todas. É que esses vídeos aqui, do Company Update e as Q&A, perguntas e respostas executivas e tal. Que talvez seria o que mais nos interessasse. Onde eles estão falando da empresa em si. A pessoa que apresentou, que é uma das CEOs lá. Ela apresentou sem material. Ela ficou falando só. Então, não tem apresentação em PDF para a gente mostrar. Tem só ela falando. Então, infelizmente, não dá para a gente ficar vendo um vídeo aqui. Então, vou mostrar um pouquinho das apresentações, dos materiais que eles prepararam. Que é o que dá para a gente mostrar aqui. Então, de novo, vou falar bem rapidamente. Porque a ideia não é a gente entrar ao fundo do negócio da Oracle. O básico, eu já expliquei. É uma empresa muito consolidada de banco de dados. E tem uma parte de servidores também, de hardware. E alguns outros serviços e tudo mais. Mas no futuro, ou melhor, do presente para o futuro, ela está no momento de mudanças. A change in everything. Então, como é que era o negócio básico dela? Ela tinha uma licença lá de negócios e tinha um ciclo de upgrade de cinco anos, mais ou menos. Então, o que acontecia? Ela vendia o produto lá para o cliente. E só depois de alguns anos fazia um upgrade, trocava, uma coisa assim. Então, ela tinha uma receita de uma vez só. E passava anos sem ter nenhum retorno daquele cliente. Só quando ele precisava trocar ou fazer um upgrade. Então, ela vendia produtos. As mudanças demoravam anos. A filosofia de design, de transações, assistência reativa. Não é isso que eu queria ver intermitente. Enfim, principalmente do ponto de vista financeiro. Isso te dá a receita de uma vez e acabou. O cara comprou, é dele. Ele não fica te pagando mais nada, né? Exceto por um suporte, uma coisa assim. E no presente, daqui para frente, eles colocam de 2018 para frente. A empresa está migrando para um outro modelo de negócio, que é o de subscription. Que seria de assinatura. Ou seja, ela não oferece mais um produto. Ela oferece um serviço. Que a pessoa, ao invés de pagar, a empresa, ao invés de pagar a cada alguns anos, ela vai pagar todo o trimestre. Não sei se é mensal, pelo visto aqui é trimestral. Então, ao invés de você ir lá e comprar o software. Isso é comum com os nossos softwares aí. Sistema operacional, esse tipo de coisa. Antigamente, você comprava uma licença. Beleza, é sua. Hoje, você tem licenças que você paga. Anuidade, coisas do tipo. Então, ela está migrando para um modelo de negócio mais assim. De pagar uma assinatura trimestral, ao invés de vender uma licença. Bom, a Oracle, eu já comentei um pouco sobre as áreas de atuação. Então, ela tem de aplicação. A aplicação não é aplicativo. A tradução é mais correta. Tem plataforma, infraestrutura. Ou seja, ela oferece tanto o software quanto os serviços de base de dados, de cloud, de nuvem e tudo mais. E tem um pouquinho de hardware também dentro dela. Aqui mais. Destravar novo valor. Porque esse novo modelo de nuvem, ele maximiza eficiência, efetividade. Então, a empresa, ao invés de montar lá o seu servidor e tudo mais, tem que investir em hardware, em pessoal, em manutenção, em espaço. Os servidores de nuvem otimizam muito para as empresas e oferecem mais facilidades e tudo mais. Inteligência artificial, que a gente já vê mais um pouquinho sobre isso. Então, aquelas coisas padrões de empresa, educar, engajar, empoderar, tudo mais. Blá, blá, blá. Websites, conteúdo. Que é bem legal, isso é verdade. Apesar de não ter essa última apresentação lá no site da Oracle. Mas o conteúdo deles é bem legal. Tem os videozinhos bacanas. Tem um evento aí, organizando eventos para bastante gente e tudo mais. Então, ok. Essa primeira era bem simples, né? Acho que tem umas duas, três legais, né? Não vão ficar... Essa parte de Cloud Inflex, não. Essa aqui de Database Update, ela é bem... Ela é bem profunda, assim. Não vou gastar muito tempo lá. Aqui, falando sobre os aplicativos, softwares e tudo mais. Ah, tô lá. Tudo que eles oferecem, né? O suite completa. Serviços diferentes. A parte NetSuite é uma aquisição recente da Oracle. que é uma rede de software, acho que pode dizer de software, que funciona na nuvem. Então, isso é de gestão de... Aqueles softwares de gestão, né? Tipo ERP. Então, ela oferece aí para o cliente um negócio que está baseado na nuvem, para ele gerir o negócio dele e tudo mais. Então, é um segmento da Oracle que está crescendo muito, a 32% ao ano. No ano inteiro aí de 2019. Tem muitos consumidores, empregados globais. Tem aí... Escritórios aí em vários países. É um serviço aí de gestão completa. Parte de finanças, marketing, vendas, serviços e tudo mais. E eles estão aplicando aí a IML. A I é Artificial Intelligence, inteligência artificial. IML é Machine Learning, né? Então, como eles têm tudo, softwares, bases de dados, eles estão aplicando aí o máximo possível dessas ferramentas nos produtos deles. Então, o que mais? Database e tal. Os clientes que eles têm, né? A Oracle, ela se caracteriza por ter clientes grandes, né? Então, ela tem contratos com grandes clientes, com governo. Não sei se tem governo aqui, acho que não, né? Mas, assim, são clientes grandes de todas as mais variadas áreas, além dos governos, né? Então, o serviço Oracle é um serviço high-end, assim, para clientes bem grandes. Então, os recursos humanos. Aqui, ó, clientes da área financeira. Ou melhor, de serviços financeiros, né? Para clientes. De recursos humanos, esse tanto aqui. De venda, serviço e marketing. Ou seja, os caras têm um leque de uma clientela muito grande. Estão presentes, acho que em 140 países, né? Presença muito grande. Essa parte de database, né? Ela é um pouco mais densa em conteúdo técnico, né? Eu não vou saber nem explicar direito para vocês. Mas eles estão reforçando os pontos fortes lá dessa área de base de dados deles. Tem, segundo eles, a melhor base de dados, a melhor plataforma, a melhor nuvem. Se é verdade ou não, boa pergunta. Tem lá as tecnologias. O que eu vi que a Oracle destaca muito é que a base de dados deles, ela é multi... Como eu vou dizer assim? Multitecnologias. Então, parece que ela conversa muito bem com tudo quanto é coisa diferente. Com documentos, internet das coisas, blockchain. Então, parece que ela tem entradas... Não sei explicar isso bem, mas assim... Entradas... Muitos tipos diferentes de entradas que permitem integrar vários serviços diferentes dentro dela. Então, é isso aqui que eles estão falando com o Verge Database. Então, por exemplo, no caso dos smartphones, antes você tinha lá ligação, câmera, mensagem. Então, está tudo hoje junto numa coisa só. No smartphone tem todas essas funções. Da mesma forma, a base de dados deles, que antes você tinha uma base de dados para blockchain, para IoT, Internet of Things e tudo mais. Hoje eles têm uma base integrada que aceita diferentes aplicações. Está aí a comparação dos caras. Segundo eles, tem também a melhor plataforma, a Sextadata. Quando eles falam de plataforma, é isso aqui. Não sei se é um servidor ou isso aqui, mas é um hardware, equipamento físico. Então, segundo eles, tem a melhor geração lá e tudo mais. E a parte de nuvem, que é algo que vem surgindo muito, que parece que vai ser a demanda do futuro mesmo. Só que a parte negativa é que tem muito concorrente. Tem a Amazon forte, a Microsoft forte, a IBM brigando, a Oracle brigando. Então, essa parte de nuvem, de serviços de nuvem, se por um lado é uma oportunidade bem grande de expansão, um negócio gigante, que eles começam a falar do tamanho e tal. Por outro lado, é um lugar que vai ter muita concorrência. Então, a gente não sabe, é difícil prever o futuro dela. A mesma coisa que eu falei no vídeo da IBM. Difícil a gente enxergar o futuro desse negócio de cloud, já que a Microsoft e a Amazon estão muito à frente. E elas têm que correr atrás, né? É possível? Eu já até perguntei para um pessoal da área, num grupo que a gente tem em uma das últimas turmas do Zero Holder. Tinha um pessoal da área, perguntei se eles achavam possível a Oracle e a IBM correrem atrás da Amazon e da Microsoft. Eles falaram que sim, que eles têm muitas vantagens para conseguir. Mas que se iam conseguir ou não, era outra história, né? Então, vamos lá. Databases. Crescimento também é algo que cresce muito. Esse serviço, eles, a Oracle, lembra que eu falei que ela sempre foi de clientes grandes e tudo mais. Mas com essa nova tecnologia, em nuvem, em autônomo, eles vão conseguir oferecer para os clientes menores, né? Mid-size, um serviço também, que antes eles focavam muito nos clientes maiores. Então, eles vão ampliar bastante o cliente potencial da Oracle. Você vê aqui, por tipo de indústria, né? Essas novas databases, então, os dois maiores, né? Aqui tem um share maior, a área financeira e o setor público. E, assim, são os leading users que não são early adopters, né? Não são empresas que já estão entrando nisso. Então, ainda tem um espaço muito grande para eles crescerem. Então, o que mais? Warehouse, ok. Aumento aí nas transações. Como eu falei, não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é o foco do vídeo e também porque não entendo nada disso aí. Ok, os servidores dedicados e tudo mais. E aí, eles oferecem também tanto uma cloud pública quanto privada e tudo mais, e mais detalhes aí do negócio. Ok. Aí tem uma última aqui para a gente ver, mais ou menos. Que é essa de infraestrutura de nuvem, que é legal também. Então, lá, como em 2018 eles tinham essa infraestrutura de nuvem, que, assim, todos esses serviços baseados em nuvem e tal, ele precisa de um data center, né? Não é que existe aí no ar. Não, existe num local com toda a infraestrutura que oferece o serviço aí pela internet. Então, em 2018, eles tinham em quatro locais principais aí, Phoenix, Ashburn, Londres e Frankfurt. E em 2019, já passou para 16, né? Inclusive no Brasil e em São Paulo. Legal que São Paulo é o único que está fora do lugar, né? Porque botaram São Paulo no Nordeste, o resto parece que está mais ou menos igual, né? Seul é um pouquinho mais para baixo, mas bem... Mas São Paulo está muito fora aqui do lugar. E em 2020, né? Eles já estão enxergando aí 36 regiões, né? Você vê um crescimento bem grande, né? Um absurdo. Então, claro, isso aí está crescendo demais. Então, ok, expansão global. Depois, se vocês quiserem olhar com calma, até assistam o vídeo, né? É bem mais legal assistir o vídeo que o cara está explicando, né? Eu estou mostrando a apresentação aqui só para a gente discutir uns pontos principais. A infraestrutura aí de cliente, né? Mais performance, utilização aí. P.U., cyber security, né? Então, tem muita coisa que vem junto aí com essa questão de... De serviços na nuvem, né? De migrar para a nuvem. Aí aqui, vocês conseguem ver como tem grandes clientes interessados, né? O CERN, que é aquele acelerador de partículas, Siemens, né? Governo, o estado do Texas, 7-Eleven, né? Coisa para clientes importantes. E como eles mostraram lá, né? Eles também vão poder oferecer para clientes mais simples também. Então, eles têm um mercado legal para crescer. Tapower, migrou tudo para a cloud. O que mais? Ok, ok. Beira basis. Isso é uma coisa mais legal. Que você vê, assim, ó. Uma comparação de performance, lá. O quanto que eles conseguem processar. Ter de memória, de story, tal. Com concorrente, hein? Melhor preço. Enfim, a empresa está vendendo lá o serviço deles. Vamos ver. Acho que eu vou comentar só isso aí, pessoal. Já está bom para a gente aqui. Acabando a apresentação também. Enfim, né? Não entrei muito em detalhes. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, que vamos olhar o desempenho da empresa em si. Mas o que deu para a gente entender aqui. A Oracle é uma empresa bem tradicional da década de 70 lá. Que o forte dela era a database, né? Base de dados. E hoje ela se viu, né? Meio que obrigada a migrar o modelo de negócio. Ou pelo menos atualizar o modelo de negócios. Para algo que envolva serviços na nuvem. Inteligência artificial. Machine learning. Que é o que o mercado está pedindo, né? Aquele mercado antigo de servidores e tal. Está meio em declínio. Isso a gente viu bem no vídeo da IBM. Então, esse é o cenário da Oracle. Que é o que eu quero que vocês tenham na cabeça. Para a hora da gente ver os números em si. Certo? Então, vamos lá. Só dar uma lida aqui nos comentários antes disso. Então, boa noite a todos. Bruno, Netflix ficou para trás. Pois é. É impossível a gente fazer. Pelo menos nessa primeira rodada de análise. Não vai ter como a gente ver todas, né? Então, só vamos. Eu acho que o principal objetivo dessa série de A a Z. É mostrar para vocês que tem coisa para caramba. Que tem muita, muita empresa. Então, é destacar. Eu estou deixando vocês escolherem justamente para... Vocês escolherem empresas que são mais familiares. Que tem marcas mais conhecidas, né? Então, assim. Óbvio que a ideia... Eu não tenho essa pretensão de cobrir todas as empresas logo de cara. Devagar a gente vai fazendo, vai fazendo. Quando a gente ver, já vai ter um monte. Já tem 15 empresas no exterior já. Comecei esses dias, né? Daqui a pouco vai ter 50, 100. Certo? Então, vamos lá. A Carlos falando da Nestlé também, com a letra N. A Nestlé, ok. A única coisa é que ela é listada fora, né? Nos Estados Unidos. Então, dependendo da sua corretora, você não vai conseguir comprar. Mas acho que a Nestlé compra no OTC. Tranquilo. Ulisses, boa noite. O Jerry. Impressionante a quantidade de empresas que a Oracle comprou. Exatamente, Jerry. Eu vou comentar isso aí quando a gente vê o balanço patrimonial da empresa. A Oracle fez várias aquisições ao longo desses anos. Várias mesmo. Eu acho que mais de 100. Algumas bem interessantes, como a Sun, o Micro System. Tem o Java. Tem aquele virtualização lá. Virtual Machine Box. Como é? Virtual Box. Eu não lembro agora. Mas sim, eles foram comprando um monte de gente ao longo desse caminho. Isso demonstra que é uma empresa que está esperta e que fica de olho em empresas menores com boas tecnologias. Ela vai lá e compra mais pela tecnologia em si, para pôr para dentro dela, do que pela empresa que ela está comprando. A gente já vai ver isso no balanço. Kevin. A Adobe fez essa mesma migração de venda única para assinatura. No curto prazo, a receita carilco. E no médio prazo, a receita mais do pro. Perfeito, Kevin. Esse é um ponto-chave da Oracle, que a gente já vai ver também na DRE, que essa migração de venda para assinatura parece que é um negócio onipresente nessa área de tecnologia de informação. Qual a empresa no Brasil que me veio logo na cabeça quando eu estava lendo isso? A TOTS. A TOTS fez exatamente a mesma coisa. Ela tinha um modelo de venda de software e passou por software as a service, a subscrição, a assinatura. Então, a CROTS passou exatamente por essa migração e passou com um efeito bem forte. A TOTS teve uma queda forte de receita e agora está recuperando. Então, parece que é algo recorrente. Está todo mundo nesse mesmo barco. Umas empresas sofrem mais de cara, outras menos. Lucas, começou faz tempo? Não, Lucas. Começou agora, né? Começa sempre às oito, né? Minhas lives, tanto a de terça quanto a de quarta, começam às oito horas. Essa aí tem o quê? Uns 20 minutos líquidos aí de live. Basicamente, só comentei sobre a empresa. Agora a gente vai ver os números. Dielis. Market share da Oracle na parte de cloud é baixo, mas eles licenciam os produtos nas clouds concorrentes. Você pode ter um banco Oracle na Amazon, por exemplo. Exatamente, Dielis. No modelo de negócio deles, a gente vai ver que ele tem várias linhas. E tem a linha lá de cloud, não sei o quê, e tem essa linha de licenciamento de produto. Então, a Oracle faz muito isso. Ela licencia a tecnologia, o produto que ela tem, principalmente aí a gente está falando de banco de dados, para um serviço, para um software de terceiro usar. Então, eles vendem essa licença aí para alguém usar uma tecnologia deles. Então, a Oracle, apesar de ela oferecer um serviço pronto também, mas ela é muito forte nisso, em licença de produto, de tecnologia dela. Eu tenho um exemplo até onde eu trabalho. Eu trabalho com DNA forense, não sei se vocês sabem, mas o software que a gente usa para fazer análise dos perfis genéticos, eu sofro de uma empresa dessa área de biotecnologia. É um estoque, tem ação lá na bolsa. A Life Technologies, quem quiser olhar lá. E o software de análise de perfil genético é da Life Technologies, mas ele usa lá uma licença da Oracle embutida dentro, porque o banco de dados que ele tem é da Oracle. Então, a gente até tem alguns problemas, porque é uma licença bem antiga da Oracle. Às vezes dá problema quando eu preciso instalar, mudar, atualizar as máquinas. Mas é porque a empresa comprou lá atrás essa licença da Oracle e ela usa até hoje, embutida dentro do software deles. Então, perfeito, Jelis. Já me rendeu uma explicação e já me adiantou. Joel, qual corretor eu uso? Eu estou usando a Interactive Brokers. Brokers, MF, pessoal de TI, Pira. Pois é, vocês me piram, né? Porque eu não sou dessa área e eu apanho pra caramba nessas empresas. E é verdade, muitas das empresas que vocês escolheram foram dessa área de tecnologia, né? TVBM, Apple, né? Então, vocês gostam aí dessas empresas mais tecnológicas. Ok, pessoal? Vamos lá para os números, então. Então, esse é o formulário lá, aquele que a gente sempre vê, tem aqui o trimestral. No caso, é o segundo trimestre de 2020, né? Ela também tem um calendário descasado com o ano normal, né? Então, a gente está no final do ano de 2019. É o segundo trimestre de 2020. Aqui que tem de interessante Delaware. Todas as empresas estão lá, né? Contas Fiscal, mas a sede dela mesmo é na Califórnia, Redwood, Califórnia. A empresa de Santa Clara, né? Eu não sei se ela mudou lá. Enfim, no coração lá dessas empresas de tecnologia. Ela tem lá ações Common Stocks só, não tem preferencial, não tem Dual Class Shares. Legal. Vamos direto para os balanços, né? E começando com o balanço de ativos e passivos, provavelmente. Então, olha lá, primeira linha, ativos, caixa equivalente de caixa, 24 bi de dólares. Então, a gente vê logo de cara que uma empresa anota esse número aí. Ela tem um caixa bom, né? Um caixa grande aí, 24 bi de doletras. Aqui nesse Marketable Securities, eu não sei se eu já comentei isso para vocês. Se eu já expliquei isso, não é verdade? Mas, enfim, são aqueles títulos que é quase igual caixa, né? Lembre-se que no balanço patrimonial, vem por ordem de liquidez. Então, o primeiro sempre vai ser caixa. Depois, são títulos como se fossem caixa, né? Devem ser lá algum bonde, coisas assim. Se fosse o seu balanço patrimonial, provavelmente isso aqui seria lá teu CDB, teu tesouro direto. E, na prática, dinheiro, né? Um investimento como dinheiro, a hora que ela precisar, ela transforma em dinheiro. Então, para ter uma noção do caixa melhor, a gente geralmente soma os dois. Então, embora o caixa dela parece ter aumentado do ano passado para cá, a gente vê que, no geral, aqui diminuiu, diminuiu bastante. Se você somar os dois, daria alguma coisa como 38 bilhões de dólares e agora está 26. Então, guardem isso aí que a gente já vai chegar lá. Clica aí. E tem outras coisas aí de capital de giro, recebíveis, despesas pagas. Aqui, a parte de mobilizado, propriedade, fábricas, equipamentos. 6 bi, para a empresa é relativamente pouco. A Oracle tem um valor de mercado na casa de 180 bi, alguma coisa assim. É relativamente pouco. É uma empresa relativamente asset light. decorrente do tipo de negócio dela. Ela até que precisa ter pouco aqui. Então, tem os intangíveis, imobilizado, intangível. Goodwill. Chegamos no Goodwill e vocês vão ver um lançamento monstruoso, né? 40 e poucos bi. Então, isso aqui eu acho que eu já expliquei para vocês. Goodwill lá fora. Aqui no Brasil, a gente tem também o Agile. É um pouquinho diferente a forma como ele é contabilizado. Mas o Goodwill, basicamente, é quando você compra outras empresas, você vai lançando o Goodwill no seu balanço. E vem lá da compra dessas empresas, aquilo que passa o valor que você paga na empresa acima do patrimônio líquido. Você vai lançando como Goodwill no Brasil, chama Agile de aquisição. É mais ou menos parecido. E o que isso nos quer dizer? É um lançamento tão alto, né? 44 bilhões quadro. É exatamente o que o Dieles comentou, foi o Dieles? Isso. Que a empresa compra pra caramba, né? Compra muitas empresas. Geralmente empresas menores, às vezes algumas grandes. Aquela NetSuite lá que eu comentei para vocês, saiu por 11 bi de dólares, né? Não é pouco. Mas ela comprou mais de 100 empresas ao longo da trajetória dela. Pra ir adquirindo tecnologia, né? Principalmente. Essa da NetSuite, até ela já comprou um serviço pronto, estruturado. Mas a ideia aqui é comprar bastante tecnologias. Então a gente vê uma característica importante da empresa. Né? De ela estar sempre comprando outras coisinhas aí. Tá, blá, 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 blá. Então dá aí um quase 100 bi de ativo. E vamos por passivo. Então tem a parte de capital de giro e tal, não sei o que, não sei o que. E ela tem lá, ó. Aqui é engraçado. Ela não coloca como outras empresas... Como é que elas põem? Long Term Debt, né? Dívida de longo prazo. Mas é como se fosse, né? Notas e outros empréstimos. E tem a bagatela de 50 bi de dólares. Então aqui a gente já vê que, embora ela tenha 27, quase 28 bi de doletas ali de dinheiro, ela tem uma dívidazinha grandinha também, 50 bi de dólar. Então dá uma dívida líquida aí na casa de uns 25 bilhões de dólares. E até para o tamanho da empresa, para o lucro da empresa, nem é tão grande, né? Isso aqui dá mais ou menos uma vez e meia o EBITDA, salvo engano. Então é uma dívida sob controle. A questão é como ela veio parar essa dívida. E a gente já comenta. Vou falar sobre isso no fluxo de caixa e depois eu volto para cá. Então está aqui, ativos, passivos, patrimônio líquido 26, na verdade, né? Aqui no final, dá 16 bi, você vê um patrimônio líquido bem pequeno. Isso já acende uma luzinha, né? O que acontece se a empresa tem patrimônio líquido bem pequeno? Normalmente a gente já viu isso aqui, recompra de ações. Então o ponto principal do vídeo hoje da Oracle, a gente vai falar sobre recompra de ações. Não vou falar aqui, vou falar lá no fluxo de caixa. Mas a gente volta aqui. Vamos lá ver antes disso a DRE, né? A DRE dela é bem redonda. Essa parte da Oracle não tem muito o que falar. Então vamos ver aqui. Podemos ver o trimestre. A gente pode ver uma receita aí crescendo um pouquinho. Aqui por cada segmento, alguns estão caindo. Esse de licenciamento que a gente comentou lá de produtos, cai um pouquinho. O hardware está caindo um pouco também, serviços. Mas essa parte de serviço de nuvens e tal está crescendo. Então ela está sustentando um pouquinho o crescimento de receita da empresa. As despesas a gente vê mais ou menos flat, né? Até caindo um pouquinho ano contra ano. O resultado do lucro operacional sobe um pouquinho, bem pouco. Tanto nos seis meses quanto no trimestre. Então a empresa que a gente estava comentando, já bem madura, estabelecida. E está com uma receita mais ou menos estagnada nos últimos anos. Então um ponto, embora o balanço dela, assim, você olhar verticalmente, ele é muito bom. Se você for tirar aqui, o lucro operacional dá uma margem bem boa da receita. Vai dar aí seus 30%, mais ou menos. E aqui, como ela tem poucas despesas, até que agora tem uma despesa razoável de juros. Mas enfim, dá um lucro líquido com uma margem boa, né? Vamos calcular essa margem aqui. Vamos lá. Margem líquida de 23%, muito bom para um negócio como esse. Ela tem uma depreciação razoável. Ela tem gasto com pesquisa e desenvolvimento, que é relevante. O que mais? Ela tem uma amortização aí de intangível, ok. Então é uma margem boa, eu considero. Os custos, aqui está tudo misturado, né? Custo de serviço e produto, né? De serviço, hardware e tal. E os custos que a gente chama de administrativos, né? Do tipo vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento, geral administrativo. Administrativo, né? Está tudo misturado. Um destaque também é esse custo geral administrativo. A gente vê que é bem baixo, né? Perto da receita da empresa. Ela está aí, ó, no semestre, tendo uma receita de 18 bi. E ela gasta 600 milhões administrativamente. Então, empresa muito eficiente. Outro ponto positivo para a Oracle. Uma empresa, do ponto de vista corporativo, muito, muito eficiente. Esses gastos são bem pequenos. Mesmo os gastos com pesquisa e desenvolvimento e vendas, né? São bem tranquilos perto da receita. Por isso que ela consegue ficar aí com uma margem bem boa, né? Então, o balanço verticalmente da Oracle, né? É muito bom, não tenho o que falar, né? Está excelente. O grande problema dela vem sendo o horizontal. Horizontal é isso. Eu não gosto muito de vertical e horizontal. Eu prefiro falar, né, do balanço aqui de receita ou lucro líquido, que é muito bom. Mas a evolução dele ao longo do tempo está meio estagnada. A Oracle faz anos que não sai dessa... Peraí. Dessa receita aí que está na casa anual de uns 40, né? A gente viu. 18 aqui, vai dar mais ou menos uns 40 de receita anual. Então, ela está meio que travada nisso aí faz muito tempo. Estou olhando aqui, ó. 2012, ela tinha uma receita de 37 bilhões de dólares anual. E aqui está pouco mais que isso, né? Vai dar uns 38, mais ou menos. Então, o grande problema da Oracle é esse, né? Aqui falando da DRE, é claro, né? É que ela vem há anos, essa receita, o top line não anda, está estagnado. Isso pode ser devido a quê? Essa migração de modelo de negócio, né? De sair do modelo de venda para o modelo de subscription. Pode estar relacionado com o setor mais competitivo de cloud, que ela está tendo que brigar. Pela decadência das áreas que ela era muito tradicional, de database tradicional. Então, o fato é que faz anos que a receita dela não sai do lugar. Isso é, sim, um ponto negativo, um ponto importante, né? Que o que a gente espera é que as nossas empresas tenham sempre receitas crescentes, né? Que o negócio sempre desenvolva. Claro, ela tem um potencial legal para o futuro, mas a verdade é que nessa última década a coisa não andou muito. De 2012 para trás, deixa eu olhar aqui rapidamente, até que ela mostrava o seu crescimento, saía do patamar de uns 20 e poucos para 26, para 35 em 2011, 37 em 2012. E aí ele estagnou, ok? Por outro lado, o earnings per share, a gente vai ver que vem crescendo o seu earnings per share, né? Então, era de 1.2, 1.36. Então, aqui a gente, né? Eu já adiantei que a empresa recompra bastante ação. Você vê que a média aqui das ações, tanto no base quanto diluído, saiu de 3.8. Isso aqui, eu acho que é share data. Então, não sei se é mil ou milhão de ações. Não sei se é milhão de ações, mas enfim. Saiu de 3.8 para 3.2, ou seja, a empresa está recomprando e recomprando bastante, que a gente vai ver no fluxo de caixa. Então, o earnings per share está crescendo, o que é bom sim. Isso é legal, porque a empresa recompra com o dinheiro que ela gera, né? Ela é uma geradora de caixa forte, a gente já vai ver. Ela recompra ações, logo ela aumenta a sua participação na empresa. Então, isso aqui é legal, aparentemente é legal. Ok? Então, vamos ver finalmente lá, demonstrativo de fluxo de caixa, que eu vou chegar no ponto que eu queria chegar desde o começo. Então, está aqui lá o lucro. Aqui só tem os seis meses, né? O lucro líquido, 4.400. Tem alguns efeitos não caixa relevantes, tipo depreciação, amortização de intangível, que é compensação em ações. Isso aqui, embora não tenha efeito caixa, né? Mais uma hora a empresa acaba diluindo, mas enfim. Chega uma geração de caixa operacional, tem maior capital de RIF de 6,5 bilhões, né? Então, a gente vê que a empresa gera bastante caixa. Contudo, aqui estamos, vamos ver para onde vai. Sempre que eu mostro fluxo de caixa, o que eu quero que vocês vejam é o quanto a empresa gera e para onde vai esse dinheiro. Então, a gente vê aqui, isso aqui é tudo investimento, é irrelevante. Ela está comprando títulos, resgatando títulos, então isso é irrelevante. O que é irrelevante? O que é relevante, né? Acquisitions, ou seja, aquisições, compras de outras empresas. E no caso aqui veio até pouco, né? Mas às vezes vem mais, vem um pouquinho. Então, ela gerou 6,5 bilhões, gastou só 100 milhões com compras, tranquilo. O CAPEX, que é Capital Expenditure, que é o que ela gasta com a manutenção das operações dela em termos de patrimônio. E aqui a gente vê um CAPEX baixo também, 700 milhões, 800 milhões. Então, a gente vê que é uma empresa que precisa de pouco CAPEX, o que é excelente também, fantástico. Então, se descontar aqui, da geração de caixa, tanto o Acquisitions quanto o CAPEX, vai descontar 800 milhões. Então, sobra o que? Uns 5,8, alguma coisa assim menos, né? 5,6, 5,7 bilhões de dólares para distribuir para o acionista. É excelente, né? Fantástico. Aí, vamos ver como ela está pagando o acionista. Ela tem dividendos, paga um pouquinho, 1,1 bi, 1,5 bi, que é relativamente pouco. Não é perto do que ela gera. Então, ela paga o dividendo, mas paga um pouquinho, que é comum lá nos Estados Unidos. E chegamos na linha principal aqui do fluxo de caixa, que eu acho que o principal destaque que eu quero dar para a análise da Oracle. Pagamentos para recompra de ações. Então, a gente já viu que ela recompra, que ela recompra bastante. E aqui a gente vai ter noção da magnitude. Ou seja, ela gastou 10 bilhões de dólares nesses 6 meses recomprando a ação. E por que que isso aqui chama atenção? É o principal item do análise da Oracle, na minha opinião. Ela está gerando 6,5 bilhões de caixa. E está recomprando 10. Então, eu achei isso muito sui generis, né? Quem viu o vídeo foi legal, que tem uma sinergia legal com o vídeo de domingo, que eu falei do payout acima de 100%. O que foi o vídeo do domingo, objetivo? É mostrar as empresas que pagam mais que 100% do lucro de dividendos, como que elas fazem, o porquê. E geralmente é porque elas geram muito caixa e tudo mais. Aqui a gente tem algo um pouquinho diferente, que ao invés de pagar dividendos, eles recompram ações. Mas, no fundo, é mais ou menos a mesma ideia. A empresa lucra 4 bi e recompra 10 em ações. No ano passado foi ainda pior, no passado foi um absurdo. Ela lucrou seus 4 bi e meio, por mais que ela tenha gerado 7 bi de caixa, mas ela recomprou 20 bilhões de dólares em ações. Então, chama muita atenção esse dado. A empresa está gastando muito dinheiro para recomprar acima da geração de caixa. E o resultado disso aqui, o que é? Dívida. Ela acaba fazendo dívida para recomprar a ação. Então, eu nunca tinha visto isso. Eu achei bem, bem curioso. É difícil de imaginar o que a empresa está pretendendo com esse movimento, porque não faz muito sentido você tomar dívida para recomprar a ação. Se ela estivesse recomprando aqui nos limites de geração de caixa, beleza, seria excelente. Mas, quando você começa a fazer dívida para recomprar, é esquisito. Eu lembro muita coisa na internet, de gente procurando, estudando sobre a Oracle hoje, de gente reclamando que ela faz isso para inflar o crescimento do earnings per share dela. Quando eu vi a primeira vista, eu achei meio exagerado. Mas, depois de olhar mais a fundo, é isso. Não tem muita outra explicação. Então, a empresa está recomprando muito, muito além do que ela poderia, do que ela tem para, tem condições de. E isso causa um crescimento artificial do earnings per share. Dá para dizer, sim, que é artificial. Porque, a partir do momento que ela recompra mais do que ela gera de caixa, não tem motivo algum para ela fazer isso. Então, só para a gente ter uma ideia aqui no trimestre, do crescimento do earnings per share, com um crescimento de 12%. Então, se você olha, eu sempre falo para vocês que você tem que monitorar o crescimento do earnings per share, e não do lucro líquido, porque tem os eventos acionários. Perfeito. Só que, aqui, ela driblou isso aí. Ela está recomprando mais, está mostrando um crescimento de 12%. Você olha, pô, é forte. É forte, não é bom o crescimento, quando, na verdade, a receita está estagnada. Então, eu achei meio exagerado, primeiro à vista, mas, depois, eu até meio que estou concordando. É algo estranho do porquê a empresa está fazendo isso. Talvez a única explicação seja essa. Ela está querendo mostrar que é uma empresa melhor do que ela, de fato, é. Não sei se é só isso mesmo, mas eu não vejo outra saída. Comentem aí o que vocês acharam disso. Só mostrar aqui no balanço patrimonial, o reflexo disso aqui é dívida. Eu vou mostrar aqui o formulário 10K, que é o anual, que é o final do ano passado, que ele mostra 2019, 2018, 2017. A gente consegue ver com mais clareza o que eu estou falando. Ah, financial statements. Vou procurar aqui. É isso aqui, ativos, passivos. Só tenho os dois anos, mas, enfim, olha lá. Lembra que eu mostrei que aqui em 2019, quero voltar aqui no balão, a empresa caiu bastante, dos 37, 38% de caixa. Caixa e, como é que chama isso aqui? E títulos derivativos, não é? Caixa e equivalentes de caixa, exatamente. É, na verdade, já está aqui, mas, enfim, vocês entenderam. 38 bi caiu para 26, olha só quanto que era em 2018. Isso aqui era 66 bilhões de dólares que ela tinha de dinheiro, né? Dinheiro e títulos, que é dinheiro. E caiu para 38 e agora caiu para 20 e pouco. Então, assim, principalmente em 2019, essa recompra, foi muito, muito, muito agressiva, né? Muito mesmo. E, né, chamou essa atenção toda. Então, hoje, a empresa tem dívida. Ela não tinha dívida. Porque, olha só, a dívida líquida dela aqui, ó, era 56 bi, né, de dívida bruta, né? Tirando aqui o capital de giro. Mas ela tinha caixa líquido positivo, né? 66 para 56, ela tinha uns 10 bi em caixa. E não só de 2018 para 2019 ela queimou todo caixa, como ela adquiriu uns 25 bi de dívida. Então, aqui, ó, se a gente for ver o fluxo de caixa de 2019, vai ser um absurdo, ó. Cashflow. Vamos procurar essa linha, ó. Pagamentos em recompra de ações. 36 bilhões de dólares de ações recompradas. Gente, isso aqui é muito, muito, muita coisa. Então, assim, é estranho, né? Tem algo de esquisito no ar. Não de esquisito, né? A empresa está recomprando, mas está fazendo dívida, né? Isso aí não gera valor para acionista. Gera valor até o ponto que ela recompra de geração de caixa dela. Mas a partir do momento que ela toma dívida, né? Que paga juros, embora juros no exterior sejam baixos, mas mesmo assim, ela está, na verdade, destruindo o valor para acionista, né? Está aqui. Então, ela diminuiu um pouco esse ritmo de recompra do ano passado para cá, que o ano passado foi um absurdo, mas ainda assim, ela está recomprando muito mais, quase o dobro, do que ela tem de fluxo de caixa livre. Ok, pessoal? Então, esses são os pontos da Oracle. Até agora, né? Vamos recapitular. O balanço dela, a DRE, é excelente. Não tenho o que falar. Quando a gente olha a fotografia, né? De 2019, boas margens, custo administrativo baixo, tem uma despesa legal de Research and Development, que diminui o lucro líquido, mas é investimento, na verdade, não é despesa. Tem itens não caixa, então, que torna ela um boa gerador de caixa. Balanço, 100%. Problemas. Não sai do lugar desde 2012, o que não é legal. Apesar do earnings per share estar crescendo ali uns 10%, mais ou menos, mas ele está crescendo à base de recompra, e recompra não é o problema. O problema é essa recompra, ela fazer dívida para a recompra. Então, esse aqui é o grande ponto da Oracle. Assim, se vocês lembram do vídeo de domingo que eu comentei sobre isso, sobre dividendos, mas vale para isso. Quando começa a virar um problema? Quando a empresa começa a tomar dívida, né? Porque não tem como ela pagar mais dividendos ou recomprar mais ação que gera de caixa sem fazer dívida, e a dívida começa a sair do controle. A Oracle ainda não saiu do controle, tá? Uma vez e meia o EBITDA, é tranquilo. Mas para quem tinha dívida positiva, né? Ou seja, tinha caixa, já foi para um BIM meio negativo, acende muito o alerta, né? Vale lembrar que ela não está investindo em nada, né? Está com CAPEX OK, aquisições nos últimos anos também foi tranquilo. Aqui ela teve uns 10 BIM em aquisição, que foi a compra daquela NET, o quê? NET Suite, eu já esqueci o nome. Mas nos últimos dois anos ela não está comprando nada, não está investindo nada. Então, não teria motivos para ela aumentar essa dívida. Então, esse é um ponto para se monitorar na dona Oracle, né? Por que diabos ela está fazendo isso e até onde vai? Eu vi muitos comentários, pessoal falando, olha, até agora, beleza. Daqui para frente, se ela continuar, vai deteriorar o resultado do acionista. E está certo, né? Se a dívida ali que deve dar passar para duas vezes, três vezes, o resultado financeiro vai começar a pesar, né? Querendo ou não, eu acho que até aqui ainda é ok. É aceitável, né? Ela levantou artificialmente o Ernest Pinshare, né? Beleza. Está em um endividamento ok. Se ela precisar pagar essa dívida, ela paga, ela gera bastante caixa. Mas se continuar daqui para frente, vai ser um problema. Na minha visão, é isso aí. E vocês, o que vocês acharam antes da gente ver os detalhes lá do Thank You, que é a última parte aqui da análise? O que vocês acharam? É bem curioso. É engraçado que eu fiz o vídeo no domingo sobre empresas que pagam mais dividendos do que o lucro. E a gente está vendo hoje uma empresa que recompra mais do que o lucro, não é bem mais. Deixa eu botar aqui na agulha, né? A gente já volta aqui depois. Então, beleza. Fabrício, valeu. Obrigado aí por estar sempre presente. Fabrício aí é cliente antigo. Boa noite. Lucas. E mais a Dalmasco, que também está sempre aí. Boa noite. Algumas empresas supostamente optam por manter sua estrutura de capital com dívida para se proteger de aquisições alavancadas hostis. É, Dalmasco, pode ser. Mas o que acontece? No vídeo de domingo, não sei se você assistiu, eu comentei da Nike. A Nike está fazendo isso também, mas em uma escala bem menor, bem menor mesmo. A Nike tinha uns 5 bi de dinheiro em caixa e ao longo de uns 5, 6 anos ela foi recomprando devagar. Hoje ela zerou caixa em 5, 6 anos e ela gastou 3, 4, 5 bi. A Oracle enfiou 40 bi de recompra, né? Muita, muita coisa. Se a Oracle, lembra do balanço patrimonial? Eu volto aqui. Do Goodwill no balanço patrimonial? Se ela não tivesse um Goodwill tão grande, de 40 bi, ela estaria com patrimônio líquido negativo de recompra. Com certeza, né? Bem negativo. Ela estaria com 30 bilhões negativos de patrimônio líquido. Então, é muito expressivo. Eu entendo isso, a Dalmasco, mas eu não acho que seja a justificativa para a Oracle. Lembra que a Oracle é uma empresa de 200 bi de valor de mercado, né? Então, é muita coisa. Não acho que seja o caso, mas enfim, é verdade, né? É um ponto que você levantou aí. Everton, os diretores têm muita participação na empresa? Não sei, Everton, nem cheguei a ver esse ponto dela. Outro comentário da Dalmasco. Temos que ver também se ela não repatriou dinheiro no Tax Act do Trump. O caixa dela, previamente, poderia não estar disponível. Também não acho que é o caso, a Dalmasco. Ela teve lá o efeito dela no Tax Act, que aparece no balanço de 2018. Se a gente for ver o ADRE de 2018, vai estar lá o efeito. O Tax Act foi em 2017. Por que aparece em 2018? Falei no vídeo da Nike. Porque a empresa tem um calendário diferente, né? A gente já está em 2020 no calendário dela. Então, você vê que a receita lá, os mesmos 40 bi, lucro operacional 26 bi, mais o lucro líquido só 3. Então, o efeito do Tax Act bateu aqui, né? Você vê lá o ajuste lá contábil. E se a gente for ver em termos de caixa, né? Você vê que 2018, na verdade, ela comeu caixa pra caramba, né? Foi um consumo de caixa bem grande. O consumo de caixa maior foi em 2018. Foi em 2019, né? Mas, enfim. Ela sempre teve esses 50 bi de dívida aqui, né? Se olhar pra trás. Mas o caixa aqui vaporizou, né? De 66 pra 30 e poucos, né? Foi aqueles 30 aqui do Cash Flow que foi comido. É que aqui tem 3 anos, né? Por isso que está no meio. Ah, cadê o Cash Flow? É, o Cash Flow aparece ruim em 2019, na verdade. Mas não acho que seja isso não, viu, Damás? Mas é interessante. É um bom ponto, mas não acho que seja esse ponto. MF. Pode dar uma explicação mais detalhada sobre essa recomendação de earnings per share por lucro líquido? Posso sim. Isso eu acho importante. Por que seguir o earnings per share ao invés do lucro líquido? Porque lá fora, as empresas fazem muito desses eventos acionários. Tanto recomprando, como é esse caso, quanto fazendo follow-on, emitindo mais. Então, as empresas são bem agressivas no exterior no que diz respeito a eventos acionários. Então, algumas empresas recompram muito e outras emitem muito. Qual que é o efeito nessas que recompram? Quando a empresa recompra, ela diminui as ações no mercado. Aqui no caso da... tem outra particularidade. No caso da Oracle, ela nem guarda na tesouraria. Ela vai lá e cancela logo. Tanto que a gente não vê aquele lançamento negativo que a gente via na Home Depot aqui. Que é ações em tesouraria. Quando a empresa recompra o patrimônio líquido. Ah, a Oracle, pelo que entendi, ela... Opa, desculpa aí. Deixa eu voltar. Foi mal. Aqui no balanço patrimonial, quando a empresa recompra e deixa em tesouraria, fica um lançamento negativo gigante dessas ações. A Oracle, como não tem, pelo que eu entendi, ela cancela. Ela chama Retired Shares. Ela cancela. Então, nem aparece aqui no patrimônio líquido. Você tem que olhar no fluxo de caixa, no Shares with outstanding, para ver que ela está recomprando. Mas, enfim, quando a empresa recompra, ela aumenta a sua participação proporcional na empresa. Então, aumenta a fatia dos lucros que você tem direito. Logo, o earnings per share cresce, o que a gente viu aqui. Isso é bom, passionista. Enquanto for feito na quantidade razoável, é bom. Por quê? Você vai estar ganhando, você tem uma posição fixa de ações lá, sei lá, 100 ações. Ao invés de você receber aí 6 dólares pela sua posição, você vai receber 7. Então, isso em determinado momento é bom. Por isso que é importante acompanhar o earnings per share, para você captar esse efeito. No contrário, é a mesma coisa. Para a empresa que dilui o tempo inteiro, a tua posição vai ficando diluída, diluída, você vai ganhando cada vez menos o lucro da empresa. O problema da Oracle é que esse efeito foi muito forte, e ela está tomando dívida para isso. Então, acaba começando a não valer a pena, porque ela vai ter que pagar juros dessa dívida, por mais que seja um juro pequeno, isso vai acabar impactando aí para o acionista, começa a destruir um pouquinho de valor. Entendeu, M&E? Então, acompanhar o earnings per share é porque ele neutraliza esses efeitos acionários. Bruno, recompra de ações gera valor se tiver barata, a ação estiver sobreprecificada, destrói. Tem mais esse ponto, porque se a empresa achar que ela está muito barata, frente ao mercado, é interessante ela recomprar, porque pode no futuro esse valor subir, ou vender, ou usar para o Stock Options e tudo mais. Se ela só cancelar, meio que ok, ela recompra, depois ela ganha com essa valorização, o retorno do acionista é multiplicado. Então, sim, você tem razão, Bruno. Eu não sei se é o caso, porque a Oracle está nessa faz anos. Geralmente, a empresa faz isso pontualmente. Ela acha a cotação dela está muito barata, ela tem dinheiro em caixa, então ela prefere recomprar, porque ela não tem nenhum projeto que vai dar o retorno que ela acha que daria recomprando. Então, isso é muito verdade o que você falou, quando a empresa faz aquisições mais pontuais. Foi o que questionaram muito a Ezetec, quando ela estava lá nos 15, a cotação dela, o pessoal lá da Basta estava perguntando, por que vocês não recompram? Porque a cotação está barata, vocês não estão tocando nenhum empreendimento, e se vocês recomprarem, vai dar um retorno futuro. Eles preferiram pagar em dividendo que recomprar, mas eles poderiam ter recomprado. Então, sim, Bruno, você tem toda a razão. Mas quando você tem algo ao longo do tempo, não sei, a precificação da Oracle, para mim, ela é ok, ela não está barata, não é cara também. Mas a empresa teria que estar enxergando um ganho futuro muito grande para estar fazendo esse movimento. É uma explicação? É. Mas não sei se é o caso. Eu acho que é otimista demais essa explicação. Se acontecer, excelente. Mas eu acho um pouquinho otimista isso aí. Vamos lá. Joelson, tinha dívida negativa de 6 bi em 2018, passou para dívida positiva de 24 bi. É, dívida positiva é dívida, né? Aí distorceu tudo. Não é que distorceu mesmo, ela está fazendo dívida. Está queimando dinheiro, não queimando, né? Mas usando dinheiro para recomprar, tem que sair de algum lugar dinheiro, já que ela está recomprando mais para o caixa, logo ela faz dívida. MF, quais fóruns você viu? Ah, eu acho que eu vi isso mais flagrante no Motley Fool. Eu gosto de ver os comentários lá. Tem muita bobagem. Tanto é que quando eu li, achei bobagem, mas essa eu achei interessante, sim. Guilherme, não consigo ver sempre ao vivo, mas sempre vejo as gravações, costumo comentar. Parabéns. Obrigado, Guilherme. Estamos aí. É para vocês aí, né? É tudo isso que a gente faz. Obrigado mesmo que vocês estão gostando. A Dalmasco, só para esclarecer, antes de repatriar, ela não poderia gastar o caixa por não estar nos euros. Depois de repatriar, ela passou a ter opção. Ok, a Dalmasco, só que ela não repatriou a caixa, né? Porque a gente pode ver aqui que o caixa dela foi 2018 para 2019, né? Então, dá para ver aqui que o caixa dela, na verdade, não aumentou, ele diminuiu. Diminuiu bastante. Então, não foi o caso. No exterior, tem essa preocupação de tag along? Não, né? Porque as ações lá... No Brasil, o seu medo é a ação do exterior comprar a ação no Brasil. Lá fora, quem que vai comprar? Pode comprar orca? Ou pode? Mas, primeiro, ela só tem uma classe de ação, então, meio que não tem que falar de tag along. E, segundo, né? É uma ação gigante, né? 200 bi, pode ser comprada? Pode. Mas, se você tem só uma classe de ação, não faz sentido falar em tag along. Marcos, seria vantajoso para a empresa se o custo do capital terceiro for mais baixo que o custo do capital próprio? É, Marcos, até certo ponto, né? Até terminar... Isso é verdade que você está falando quando você leva em conta investimento. Então, se ela tiver tocando investimento, projetos, aí sim, né? O custo de capital seria legal tomar dívida. É o que eu falei? Até agora, está ok ainda. Até 1.5 vezes o EBITDA, está bom. Se ela continuar fazendo isso, aí acende o alerta, tá? Ok, pessoal? Vou continuar aqui lendo só os comentários aqui, que a gente já viu o principal. Mas, para não perder o costume, vou só ler aqui um pouquinho sobre o Management Discussion, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam aí que a gente comenta tudo no final. Tomar uma água aí. Bom, então, né? Para quem não está habituado a ver as análises de estoque, nesse item, né? Discussão da gestão, eles vão discutir os dados, né? Em detalhes, eles falam sobre o modelo de negócios, a Oracle fornece produtos e serviços que, para empresas de tecnologia da informação, né? Ambientes de tecnologia de informação, incluem aplicativo, infraestrutura, que entrega no mundo todo, uma variedade de modelos flexíveis, interoperáveis, né? Ou, sei lá, intercambiáveis, algo do tipo. Esses modelos incluem esses on-premise deployments, seriam as licenças, né? Embutidas em outros produtos, licenças baseadas em a rede, ambientes híbridos, enfim, é mais do que a gente já comentou tudo isso aqui, né? Eles têm três negócios principais, nuvem e licenças, hardware e serviços. Quais esses serviços aqui? É basicamente consultoria, esse tipo de coisa. Hardware é aqueles equipamentos que a gente viu, né? Tipo servidor. E nuvem e licenças é o core da empresa, né? O que mais? Ela vai falar mais sobre cloud online, sobre cada linha de negócios, hardware, né? Service. Então, quem quiser ver mais detalhes, pode ler aí. As aquisições, aqui eles comentam, aqui eles têm estratégia ativa, né? E seletiva de aquisições. É a parte importante da estratégia corporativa. Historicamente, eles investiram bilhões de dólares para adquirir um número grande de empresas, que eu vi lá, mais de cem, né? E junto com as empresas, vem os produtos, serviços e tecnologias, né? Eu já comentei isso aí. Tá, eles acreditam que com essas aquisições, ó, que eles conseguem financiar essas aquisições com o caixa que eles têm, né? Geração de caixa e adicionalmente um pouquinho de dívida, né? Ok, 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 ok. Aí a parte, né? Aquelas partes legais, tal. Resultados. Aí vai comentar os resultados, né? Vem detalhes, tudo mais. Costuma ver mais por cima, assim, as tabelas, né? Que tem aí um resumo dos dados. Então, aqui eles quebram a receita por área geográfica, né? Por geografia. Então, a gente vê que boa parte da receita, ó, 55% vem das Américas. 28% relevante vem disso aqui, que é a Europa, a Oriente Médio, é, Middle East e África. Eu acho que é isso, né? Ó, Europe, Middle East e África, exatamente. E um pouquinho Ásia Pacífica. Ásia Pacífica é lá, né? O Japão, tal, tudo mais. O resto da Ásia é basicamente o que não é Middle East e Rússia é a Ásia Pacífica. Então, estão lá que a gente viu a receita mais ou menos flat, tem aqui ajustado pelo câmbio, né? Mas está crescendo aí 2, 3%, algo do tipo. A receita aí quebrada por tipo de negócio. A gente vê que essa Cloud Unlicense é, né, 83% da receita, o grosso da receita. Hardware é 9, Services é 8. Lembrando que essas duas aqui, ó, vem caindo, né? Então, a tendência é essa receita de Cloud Unlicense crescer cada vez mais. Então, vamos ver o que mais. Aqui já tem alguns custos, é isso? Está lá uns custos. Eu já falei para vocês lá no DRE, né? Tem de amortização, tal, que isso, né? O que é isso aqui? A parte fiscal que eles amortizam, né? Então, eles dão aí um panorama do quanto eles têm para amortizar. Isso aqui é interessante. Você vê que eles ainda têm 4 bilhões e meio de dólares para amortizar. É o que é legal. Isso é característico de empresa que faz muita aquisição, né? Como ela. E é bom que tem efeito fiscal, né, Bené? E a empresa acaba gerando mais caixa. O que mais? Aqui é os planos de compensação baseado em ações e tal. Aqui é a remuneração em ações para os acionistas. Aí vai entrar mais detalhes. Isso aqui é só de Cloud and License, que na verdade é o grosso, né? Na empresa. Então mostra, mostra o crescimento lá da receita que a gente já viu. A questão das despesas, você vê aqui uma margem bruta, né? Vamos dizer, falando, eu falei que ela não abria lá naquela DRE que a gente viu, mas aqui ela mostra uma margem mais bruta, né? Contando as vendas em marketing. Mas enfim, não deixa de ser uma margem mais bruta. A gente vai ver que é bem alto, né? Botei ponto, né? Me confunda aí com os pontos e vírgula do inglês. Então você vê que a margem mais ou menos bruta dela, né? Porque ainda tem vendas em marketing, na verdade até maior. O custo, ela tem 8 bi de receita e o custo é menos de 1 bi, né? Então é uma margem bruta altíssima, né? Na casa de 90%, 80, 90%, mesmo incluindo despesa com vendas e marketing, fica, quanto que for? 65% de margem. Então o negócio dela é muito bom. Analisando a fotografia do balanço dela é excelente. aqui a gente tem aquela divisão que eu comentei dos serviços e licenças que ela presta mesmo e esses são que foi o Jales que comentou das licenças embutidas, né? No serviço de terceiros. A gente vê que é a minoria, né? É 1.1 bi de 8 bi. E ainda dividido por ecossistema que ela chama lá dos aplicativos, dos softwares, né? Dos 8 bi, 3 bi é do software e 5 bi de infraestrutura. Então, legal. Deu para a gente ver bem aí a quebra da receita dela. Aí vem a parte de hardware. Isso é uma coisa relevante. A margem de hardware é boa também. 800 milhões gasta 277, então é uma margem boa. menor, claro, que os serviços de nuvem. Então, você vê como esses serviços de nuvem são rentáveis. Está lá a margem aqui, 75%, a geografia, tudo mais. E de serviços, esse sim é a margem baixa, né? Você vê a receita 800 milhões e de 700 de despesa. Então, esses serviços é basicamente a empresa oferece para continuar fomentando o mercado dela, né? Consultoria, tudo mais, para auxiliar as empresas a consumirem o produto dela, né? Não é core business dela essa receita de serviço. Bom, aí eles comentam sobre pesquisa e desenvolvimento, que é sempre interessante a empresa gastar nisso para desenvolver coisas novas e tudo mais. A gente já viu que são valores aí que cabem dentro da geração de caixa dela, né? Está tranquilo. o que mais? Despesas gerais administrativas eu já destaquei que é excepcionalmente baixo, né? A gente viu aqui no trimestre 8 bilhões de receita, né? Ela está gastando 300 milhões, né? Então, é 3% da receita, cara. Isso é muito pouco, né? Pouquíssimas empresas vocês vão achar com uma porcentagem de gasto administrativo em cima da receita na caixa de 3%. Eu sempre gosto de falar no Brasil de IRB, que ele é muito eficiente, está na casa de 4 e pouco, né? A Oracle consegue ser mais eficiente ainda. 3%. Ah, tem aqui as amortizações e tal, também já comentei. Business combination, os despesas de reestruturação, tudo uma requinha. Juros, a gente vê que ainda é baixo, mas se continuar aumentando a dívida, como eu comentei, vai começar a pesar. Você vê, a Oracle gasta mais com juros do que com despesa administrativa. O dobro. Ela gasta o dobro, né? Menos que o dobro. Mas um valor bem maior de juros do que despesa administrativa. Então, querendo ou não, pesa, né? Então, se ela continuar tomando, está para baixo. Se ela continuar tomando dívida, a tendência é apertar mais. Ah, que mais? Ah, juros e tudo mais. Resultado financeiro tem outras coisas, né? Vale ação cambial, tudo mais. Parte de imposto, está lá a líquida dela gira aí nessa casa. 3, 14, 15, tudo mais. E é isso, liquidez e recurso de capital. A gente comentou bastante sobre isso. Capital de giro dela aí, ela deu uma uma minguada e o caixa, principalmente, aquela queda que a gente viu de 38 bi para 27. De 2019 para... É, aqui está por data de calendário. Não sei por que que eles fazem essa confusão. Mas, enfim, a gente viu essa queda, mas o grosso está no outro aqui, está no anual, que a gente vê um efeito bem maior. Ah, tudo mais. Isso aqui a gente já viu, o fluxo de caixa lá. Então, o fluxo de caixa livre dela, clássico, contábil, que é fluxo de caixa operacional menos capex, isso é muito bom, 12 bi, é fantástico. É os últimos 12 meses, né? A questão é que aqui ela gastou quase 30 bi de recompra, né? Então, a conta não fecha. Então, Stock Options, é isso aí, aqui termina o Management Discussions. Ok, pessoal, então é isso aí, essa foi a Orca. O que vocês acharam aí? já adiantando a minha opinião, eu já comentei, já, né, em grosso modo, mas eu acho que é uma empresa interessante pelo histórico, interessante pelo potencial, né, tem tudo para esse negócio crescer, a Orca tem algumas vantagens competitivas nesses grandes contratos com o governo, com grandes empresas, legal. Mas, né, ponto negativo, a verdade é que a receita está estagnada faz tempo, o que eu gostaria de ver, que eu não achei, pelo menos no material que eu pesquisei, é quanto dessa estagnação da receita, ela é devido a esse modelo de negócio, a mudança, né, de venda para subscription, pode ser que o subscription esteja pesando e segurando a receita, pode, né, mas não está claro isso, né, não está bem descrito. Então, essa receita estagnada pesa, por mais que ela gere caixa e recompre, mas essa recompra exagerada, ela acende de um alertinha, né, até agora está ok, né, não achei prejudicial para a empresa, mas se ela continuar fazendo isso, né, meio esquisito. Então, a hora que eu acho isso aí, tem que monitorar para ver se ela vai deslanchar o negócio dela, né, que uma hora tem que andar toda essa área de cloud, de não sei o que, tem que começar a dar mais resultado e monitorar para ver até quando ela vai recomprar, ela diminuiu um pouquinho o ritmo da recompra, mas ainda está, né, fazendo dívida para a recompração, isso se continuar a partir de agora vai começar a destruir o valor do acionista, né, não vejo uma justificativa clara para isso, a empresa, pelo visto, também não justifica, não cheguei a escutar todos aqueles calls e tudo mais, mas enfim, a empresa está com a gestão meio delicada, o CEO dela morreu ano passado, faleceu, então a empresa ainda não fez a sucessão, ainda não tem um substituto, tem os interinos, então a Oracle é uma empresa interessante, mas acho que cabe um certo cuidado, assim, com ela, né, a gente viu outras empresas que não tem nada de ruim para comentar, a Oracle tem uns comentáriozinhos aí, uns perhaps para a gente acompanhar, ok, mas assim, como empresa é bem interessante, bem boa, né, tem que acompanhar esses fatores, ok, o que vocês acharam aí, MF colocou 55%, eu perdi o contexto MF, depois, né, explica aí melhor para poder comentar, Kevin, parabéns, ok, é isso aí Kevin, a gente aprende junto, você viu, hoje eu coloquei, eu falei que eu não via nenhuma outra alternativa e o Adalmasco fez uns bons comentários, o Bruno fez um bom comentário, a gente aprende junto, eu não sei, é impossível saber tudo e eu sei muito menos ainda, tanto nessas empresas aqui de TI eu passo um certo aperto, né, vou dando aquela pulada lá nos slides para não passar aperto, né, e vocês vão me ajudando aí, mas é isso, eu gostei da Oracle, mas eu acho que tem coisa melhor, assim, principalmente se você está começando a montar sua carteira, fica lá nas mais tradicionais, a gente viu a Nike excelente, outras empresas excelentes, a Oracle eu acompanharia ela, eu daria uma olhada nesse desfecho lá da gestão, ver se eles vão continuar tomando dívida, mas o principal para mim é o negócio decolar, a gente espera crescimento das nossas empresas, então essa essa receita aqui, está estagnada faz muito tempo, tem que tem que dar soltada, né, se ela chegasse, eu vejo que as empresas no exterior, às vezes elas se comunicam menos com acionista, né, do que aqui no Brasil, se fosse a TOTS, por exemplo, aqui no Brasil, falou, olha galera, vamos mudar nosso modelo de negócio, vamos passar por quatro anos de dificuldade, mas depois o negócio vai deslanchar, e está chegando agora e ela está cumprindo, né, pelo menos no que eu pesquisei, eu não achei nada disso na Oracle, né, então, né, talvez faltasse uma transparência, talvez naquele material que não está lá no site tenha algo do tipo, né, a verdade é que está faltando um pouquinho para a Oracle a gente colocar na prateleira de cima, eu acho que ainda não. E aí pessoal, mais comentários? Então, Bruno, valeu, ela pagou 7 bi em taxa, sugirindo que ela tenha repatriado mais de 40, não, perfeito, você está correto, ela repatriou essa grana, só que o que acontece, né, o caixa equivalente de caixa dela, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas eu acho que eu ainda estou com, estou certo, no que eu estou falando, nesses caixas aí, equivalente de caixa, conta essa grana que tem no exterior, certo? Certo, perfeito. então o que você está falando, se eu entendi, é que ela repatriou esse dinheiro e pagou, recomprou, sim, é isso, de fato, ela não aumentou o endividamento em si, o endividamento está lá, 50 bi, alguma coisa assim, fica sempre nessa, o que ela fez foi queimar a caixa, comprando, recomprando ações, mas é isso que eu quis dizer também, desculpa se não foi isso que eu tentei transparecer, mas é de fato, ela está pegando caixa dela para recomprar, e sim, você tem razão, ela repatriou, tinha mais dinheiro na mão e recomprou, a questão é que a gente vê o caixa da empresa como um todo, a dívida líquida, então, se ela tem 50 bi em dívida e tinha quase 50 bi em caixa, agora ela só tem 20 e poucos bi, então, em termos de dívida líquida, ela está com dívida líquida, o que ela não tinha, ela tinha dinheiro em caixa lá fora, acho que eu entendi agora o que você quis dizer, eu quis dizer que se ela pudesse, antes disso, ela já teria feito essas recompras e já estaria trabalhando com uma dívidazinha, é, faz sentido sim, é isso, responde aí, Adamasco, nos comentários, se eu entendi bem o que você quis dizer, é o seguinte, ela já tinha um caixa grande no exterior, mas como estava lá fora, ela não podia usar para recomprar, se ela pudesse, ela já teria recomprado, né, parte dessas ações, estaria trabalhando já com uma dívidazinha, não, entendi agora o que você falou, não, de fato, é bem interessante isso sim, é, é o que eu falei, até agora, ter esse 1,5 bi em dívida líquida, e bidá, está padrão, é um padrão de endividamento, ok, bem tranquilo de trabalhar, o que não pode acontecer, é sair de controle, olha, ano que vem ir para 3, depois para 4,5, não, aí não, aí é roubada, né, mas até então, se for estratégia da empresa mesmo, perfeito, né, foi boa essa sacada que você teve aí, eu não tive, não, confesso que eu não, não pensei nisso, sim, é uma possibilidade, é o que eu falei no vídeo da Nike, na verdade, a empresa tinha 4 bi em caixa, ela quer girar agora, com um pouquinho de dívida, então ela foi aos poucos, né, recomprando, o efeito da Oracle foi mais forte, porque provavelmente ela repatriou essa grana, enfiou de uma vez, pode ser assim, a Damasco, boa, valeu aí pela contribuição, foi bem boa, não tinha comprado, mas de toda forma, não muda o que eu falei, daqui para frente, ela tem que dar uma estancada nisso aí, porque, se não, ela vai consumir esse caixa aqui, vai tomar mais dívida, não é certo? Você entendeu o que eu estou falando? Se ela continuar fazendo isso, ela vai ter que tomar mais dívida, vai zerar esse caixa aqui, aí talvez não tenha grana para fazer uma aquisição, né, e aí vai começar a pesar para ela, né, vai começar a pagar uma quantidade de juros, mais alta, talvez, mas bacana sim, esse Tax Act, né, ele bagunçou totalmente as análises, né, porque, tem lá, várias empresas que estavam naqueles índices lá, do Dividend Aristocrats e tal, não tiveram lucro crescente, porque elas aderiram, tiveram esse efeito aí de pagamento de imposto não recorrente, né, mas enfim, é a vida, temos que analisar, valeu, Adalmasco, pela contribuição, continue contribuindo aí nos outros vídeos, que aí a gente aprende junto mesmo, isso, né, se ela continuar fazendo isso, aí, custo de capital começa a pesar, tudo bem que a exterior, dívida é mais baixa, né, os juros das dívidas são mais baixos, mas, começa a pesar sim, hoje está mais ou menos, um patamar eficiente, né, foi o que, quem comentou, foi, acho que outra pessoa comentou, deixa eu recuperar aqui, é o que o Marcos comentou, sim, de fato, hoje está bem, num limer eficiente, mas, tem que parar, né, a gente vê que em 2020, ela continuou recomprando, certo pessoal, últimas dúvidas, senão eu vou encerrar, né, valeu aí demais, pela presença, pessoal, muito bacana, a gente investir nessas empresas do exterior, a gente aprende bastante, né, mesmo aqui, hoje a gente discutiu, viu um negócio que eu nunca tinha visto, o Dalmás que clareou, minhas ideias, bem legal, a gente aprende muito com isso, né, quando você vai, é assim que você vai pegando a bagagem, de investidor, você vai perdendo o medo de ler uma demonstração financeira, né, você vai começando a dominar, não dominar, mas entender sobre áreas que antes você não entendia, né, então, é bom, estudar é sempre bom, para quem não tem tempo, né, tudo bem, faz algo mais simples, mais superficial e tudo mais, agora, para quem não tem, para quem gosta de estudar, né, que eu acho que é o meu público, senão vocês não estariam vendo vídeo aí de uma hora, né, é sempre bom, mesmo que você não invista no exterior, né, vamos dar uma olhada nesses balancinhos, aí aprender coisinhas diferentes, certo pessoal, então vou encerrar, não tem mais perguntas, muito obrigado a todos, acho que hoje o vídeo foi bem legal, eu gostei bastante pelo menos, espero que vocês tenham gostado, para quem for assistir depois do gravado, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, que eu respondo assim que puder, tá certo pessoal, valeu, amanhã eu vou ver se eu já lanço a enquete com a letra MNOP, com a letra P, se vocês tiverem a sugestão, quiserem colocar aí rapidamente, eu prometo que eu levo em conta aí, mas amanhã eu já lanço a enquete aqui no canal, com as ações, com as ações com a letra P, as estoques da letra P, para a gente fazer o vídeo da semana que vem, então deixem aí suas sugestões, e se não eu vou lá pegar as maiores, de marcas mais conhecidas, para fazer a enquete aqui, legal pessoal isso aí, então final de semana, deve estar saindo algum vídeo gravado aí, e semana que vem a gente volta, com as estoques, e a live da terça, beleza, sigam aí as redes sociais, aqui no Instagram, vou começar, assim que eu pegar meu celular lá, da assistência técnica, que está trocando a tela, a gente, eu vou produzir mais coisas lá no Instagram, no Facebook tem lá todos os vídeos consolidados, então para quem gosta, não tem conteúdo novo no Facebook, tem as publicações, tanto do YouTube, como no Instagram, mas no Instagram a ideia é fazer uns comentários rápidos, assim, sobre o conteúdo principal, ok? Então é isso aí, vai colocando aí as empresas, mas põe empresa analisável, investível, a Puma não sei se é investível, porque ela acho que é alemã, não sei nem se tem estar, tem que ver, mas com a letra P, certeza vai ter boas, Procter & Gamble, gigante, Pfizer, gigante, farmacêutica, com certeza vai ter coisa legal, isso aí pessoal, valeu, muito obrigado a todos, nos vemos aí nos próximos vídeos, um abraço e até mais, valeu pessoal! pessoal!